O Centro de Inovação de Tubarão está com 55% das obras concluídas. Esse é um dos 13 centros do Estado que está com o serviço mais avançado. Atualmente, Santa Catarina só tem um espaço pronto, o Orion Parque Tecnológico, que foi inaugurado semana passada em Lages. Aqui na Cidade Azul, quem passa pelo empreendimento já consegue ter uma ideia inicial de como esse espaço vai ficar. Agora a parte de alvenaria, a parte de reboco hidráulico e sanitário, então nós estamos no grupo mediano do Estado, junto com Joaçaba e com Itajaí. E existem alguns outros centros também que nem foram iniciados ainda, como é o caso de Blumenau, Criciúma e Brusque. Aqui nesses andares vão funcionar as empresas e laboratórios que irão de fato utilizar esse espaço. A intenção do Centro de Inovação é fomentar um espírito empreendedor. O centro irá abrigar incubadoras, centros de pesquisa e consultoria para negócios e empresas, além de locais para capacitação. Segundo o secretário, o objetivo é que esse espaço consiga dar oportunidade de trabalho para os jovens aqui da região. Na realidade, hoje a gente tem muitas instituições formando mão de obra qualificada, que a maioria dos nossos alunos, nossos formandos, eles vão para outras cidades do Estado porque não tem essa oportunidade. E o Centro de Inovação vai permitir isso. Ele vai de uma forma colaborativa, vai hospedar empresas, negócios relacionados a empreendedorismo e inovação. A intenção é trabalhar aliado à cultura do trabalho colaborativo para ajudar a desenvolver ainda mais o empreendedorismo e a inovação aqui no município. As três entidades, esses três elementos da TRIPCELIS, que é o ensino, as empresas e os governos, todos unidos para provocar uma nova economia no município e na região, que é a economia voltada para a inovação, voltada para os novos negócios. A previsão é que a obra termine no fim do ano que vem. O prazo inicial era para dezembro de 2015, mas o trabalho teve alguns aditivos e a parte estrutural será finalizada na metade de 2017. No entorno do centro também serão feitas algumas melhorias, como a criação de um parque para a comunidade. A obra vai até o final de junho de 2017, essa parte inicial. Depois a gente deve ter alguns complementos com relação ao mobiliário e a parte elétrica também que faltou e no entorno da obra. Então a gente acredita que no final de 2017 a gente já vai ter à disposição da comunidade o Centro de Inovação de Tubarão, da comunidade de Tubarão e da região da Murel.